Boa noite, estamos na Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa com a professora Elvira Fortunato, que como sabemos tem acumulado ao longo dos últimos anos dezenas de prémios internacionais pelo trabalho que é desenvolvido aqui no laboratório que dirige nestas instalações. Muito boa noite, professora Elvira Fortunato. Acaba de receber mais um prémio, o galardão de melhor inovação atribuído a nível europeu. Que significado teve esse prémio para si? Muito boa noite, para já é um prazer recebê-la aqui, receber a TVI nas nossas instalações na Faculdade de Ciências e Tecnologia. Relativamente a este prémio, é sempre muito positivo e é muito motivante nós sermos reconhecidos pelo trabalho que fazemos. É evidente que ao recebermos estes prémios, a nossa responsabilidade acaba por ser ainda maior, porque a partir de agora a responsabilidade vai sempre aumentando, mas é um motivo de orgulho, não só para o nosso grupo, para a Faculdade e penso que para Portugal, uma vez que também foi pela primeira vez, é a primeira vez que este prémio está a ser atribuído ao investigador português. E em que consiste esse trabalho? Em que é que se traduz esse prémio de melhor inovação? De produto mais inovador? Eu penso que é um reconhecimento que é feito devido a um trabalho que já tem sido feito ao longo dos anos. Não é qualquer coisa que é feita agora, mas é um reconhecimento de um trabalho de, penso que há mais de 10 anos. Portanto, nós iniciámos há cerca de 10, 8 anos um trabalho muito importante na área da eletrónica transparente. Posteriormente, começámos a trabalhar na área da eletrónica de papel. Fomos pioneiros, inventores do primeiro transistor de papel feito no mundo. Eu penso que este prémio, no fundo, reflete todo este trabalho de investigação e inovação que nós temos feito ao longo dos anos. Acaba por ser o culminado de uma investigação que dura há cerca de 10 anos. Para que os nossos espectadores tenham uma ideia aproximada, é muito pequenino, mas isto é um transistor em papel. São vários transistors em papel. São vários. Quantos? São vários. Acho que de um lado estão aí seis transistors. Mas nós ainda podemos fazer mais, quer dizer, a microeletrónica e as nanotecnologias são quase infinitas. Nós podemos ainda colocar dentro do papel muito mais transistors e não só transistors como também eletrónica. Nós, neste momento, fazemos quase que eletrónica a método. Já me vai explicar o que é que está ali. Mas diga-me uma coisa, foi graças a esta invenção, a este transistor em papel, que está na base do prémio atribuído. Também está na base do prémio atribuído. Isso foi feito em Portugal pela primeira vez por nós, aqui neste laboratório. E quais estão as aplicações deste bocadinho de papel que estamos aqui a ver? Pronto. Nós, eu costumo dizer que nós utilizamos o papel no laboratório para tudo, menos escrever e fazer fotocópias. utilizamos o papel para aplicações muito mais nobres e, acima de tudo, com valor acrescentado. A área do papel, nós temos que utilizar como é papel, vamos trabalhar em quê? Primeiramente em embalagens inteligentes. Hoje em dia há uma tendência muito grande em substituirmos as embalagens de plástico por embalagens à base de cartão, papel. Por outro lado, embalagens alimentares, por exemplo, embalagens com medicamentos. Há cada vez mais a necessidade de nós controlarmos a qualidade do alimento, controlar, por exemplo, se uma pessoa toma o medicamento a horas ou não e há que colocar eletrónica nessas embalagens. Ora, se as embalagens já são de papel, a ideia é colocar também eletrónica à base de papel. Não faz sentido eu colocar, por exemplo, a eletrónica que tenho no meu iPhone numa embalagem de cartão. Isso é muito mais caro do que o produto que está dentro da embalagem. Portanto, nós temos que adaptar e tentar utilizar a eletrónica, o transistor de papel e a eletrónica de papel em áreas, sendo esta eletrónica de baixo custo, precisamente em áreas que já existem e utilizam papel de forma a tornar, no caso das embalagens, termos embalagens inteligentes. Exatamente, as embalagens inteligentes para medicamentos que, creio, já estão a ser utilizadas em alguns países do norte da Europa, com os quais o seu laboratório tem uma colaboração. Trabalha e temos projetos. Exatamente. E o que é que fazem, concretamente? Portanto, com estes países nórdicos, nomeadamente a Finlândia e a Suécia, portanto, eles são muito bons na área do papel e nós estamos a trabalhar na área do papel e na área da eletrónica impressa, porque, exatamente, com a tendência que nós temos hoje em dia de deixar de utilizar papel, porque hoje em dia os livros, as revistas, os jornais estão todos em forma digital, portanto, as indústrias papeleiras têm que também ter alternativas e têm que pensar noutros produtos que não o papel que é normalmente utilizado agora em jornais, em livros, etc. E na perspetiva do doente, do consumidor, como é que as coisas funcionam? O que é que um utente de uma embalagem inteligente em papel ganha? Por exemplo, no caso das embalagens inteligentes, um idoso, por exemplo, pode, eu posso ter isso, já existe, posso ter uma série de alarmes, por exemplo, eu posso saber se o doente tomou o medicamento à hora correta ou não, a própria embalagem pode fornecer um alarme ao doente para tomar o medicamento à hora correta e depois há todo um screen que pode ser feito à posteriori para ver exatamente se tomou, se não tomou, portanto, há uma série de coisas que podem ser incorporadas em embalagens. É muito desafiante e estimulante fazer ciência? Muito. A este nível? Mas é um gosto. É muito. Grande parte da sua realização profissional passa pelo trabalho que desenvolve aqui no laboratório da Faculdade de Ciências e Tecnologia. Sim, passa. Quando se consegue chegar a uma coisa aparentemente tão simples quanto esta, mas tem um entendimento tão complexo, qual é a sensação cá dentro? É muito boa, quer dizer, é conseguir chegar, eu costumo dizer, isto é quase como ir aos Olímpicos, não é só ir aos Olímpicos, mas é conseguir a medalha de orro. Portanto, ficamos muito realizados, neste caso, em termos científicos, porque conseguimos chegar, em primeiro lugar, para aquilo a que nos comprometemos. E também faz uma analogia com uma produção de um bolo. Ah, sim, eu costumo. Porque, por vezes, eu gosto de simplificar a ciência um bocadinho. E, às vezes, falar em eletrónica, transistores, é um bocadinho difícil, ou as pessoas podem não entender. E eu digo, para fazer um transistor é muito simples, é como fazer um bolo. Eu, para fazer um bolo, preciso só de três ingredientes, se for um bolo básico. Açúcar, ovos e farinha. Eu, para fazer um transistor ou eletrónica, também preciso de três materiais. Materiais isolantes, como o caso dos vidros, não conduzem. Materiais condutores, como os metais. E materiais semicondutores. Portanto, nós, no transistor de papel, substituímos um desses materiais, que é o material isolante, pelo próprio papel, porque o papel não conduz a eletricidade. Nós não temos cabos em papel. Os cabos são feitos à base do material, que é o cobre, que é um excelente condutor. E aqui, o que é que temos? Aí temos vários circuitos integrados, mostradores, porque a ideia, depois, é usar não só a base do papel, mas ligar tudo isso à parte da produção da indústria gráfica. Mas digamos que isto é um protótipo? Isto são protótipos. Não é que damos a estas imagens, digamos assim? Portanto, isto são sensores que foram utilizados, portanto, era um circuito integrado em que utilizava um sensor de gás, de um gás nocivo, penso, não me recordo agora exatamente qual era o gás, aliás, foi desenvolvido no âmbito de um projeto europeu. E, portanto, era um sensor de gás, que na presença de um determinado gás tóxico, tinha também um mostrador e o mostrador indicava se realmente estávamos na presença do gás tóxico ou não e com uma determinada concentração. E, portanto, surgiu esta inovação. Esta inovação. Mas, como eu estava a dizer, a ideia não é só utilizar o papel com base nas indústrias papeleiras, as indústrias de celulose, mas é depois também com a parte das indústrias gráficas, porque nós vamos tentar, e já fazemos isso no laboratório, nós temos impressoras, impressoras, já que tinta, e impressoras de outro tipo, e o que é que nós fizemos? Substituímos a tinta dos tinteiros por tintas à base destes materiais, com nanopartículas e com materiais semicondutores, e imprimimos esta eletrónica em papel. Ou seja, utilizamos o papel, o papel é usado em quê? Em impressoras. Então, nós adaptamos também as impressoras com as tintas que nós queremos para produzir transistores. Isso parece tudo muito fácil. Está bem, parece fácil. Aliás, a ideia é fácil. E eu, como já disse, eu não gosto de coisas muito complicadas. Geralmente, quando eu tenho que fazer uma coisa que é muito complexa, eu não gosto. Gosto de coisas fáceis e também de fácil explicação. Mas é evidente que há muita ciência por detrás. A forma como eu estou a explicar, e eu estou a explicar isto para uma audiência muito vasta, é evidente que há muita ciência por detrás e tem que se estudar muito. Estas tintas não são umas tintas, como eu estou a dizer, que são tão fáceis. Quanto tempo é que se leva a pensar e a executar uma coisa destas? São muitos anos e depois é um acumular de coisas. Nós, para fazer, por exemplo, transistores de papel, surgiu numa altura em que nós já trabalhávamos na área do papel, mas o papel era usado como um suporte e nós íamos depositando as várias camadas de materiais para construir os dispositivos. E depois eu lembrei-me de utilizar o papel também como um material de eletrónica. Mas isto, às vezes, quer dizer, não posso dizer um número fixo de anos. Há trabalhos que demoram mais tempo a ser conseguidos, há outros que demoram menos tempo. Geralmente, nós, como trabalhamos muito na área, numa área muito aplicada, numa área muito de dispositivos, aliás, eu até às vezes costumo dizer que no laboratório, costumo dizer que nos laboratórios de investigação, a palavra que é dita quando se descobre qualquer coisa é eureka. Nós não usamos eureka no nosso laboratório, utilizamos funcione. Porque fazemos coisas, coisas que têm que funcionar. Até podemos ter uma coisa ou desenvolver um material que é muito mau para a aplicação que estávamos a tentar fazer. Mas esse material pode ser muito bom para uma outra aplicação. Estão além? Diga, diga. Eu não tenho caixote de lixo. Os caixotes de lixo no laboratório estão todos vazios. O que significa que nós recuperamos e utilizamos os materiais ao seu extremo. Até ao limite. Até ao limite. Esticamos as possibilidades dos materiais e conseguimos, e é aí que está toda a parte da investigação, é utilizar estes materiais convencionais, mas em aplicações completamente diferentes. Por exemplo, o papel é um material convencional, foi inventado pelos chinenses, mas nunca ninguém tinha utilizado o papel para um transistor, como um material de eletrónica. Exatamente. Portanto, nós usamos um material convencional numa aplicação que acaba por ser disruptiva e que não tem nada de convencional. E temos aqui também um objeto, aparentemente muito simples, nem sei que nome é que lhe devemos de dar. Olha, os alunos que vêm cá, nós recebemos muitas visitas de alunos, até do secundário, e chamam vidro mágico. É um vidro que tem um LED no seu interior e se nós carregarmos nesse botão... No botãozinho vermelho, eu vou carregar... O LED acende. Exatamente. Mas não há fios no vidro. Portanto, é um vidro que tem qualquer coisa que o nosso olho não vê. E o que é que tem no vidro, então? É a base da eletrónica transparente. O vidro tem um revestimento muito fino, exatamente como o revestimento que nós usamos nas nossas lentes oftalmicas, portanto, aqueles tratamentos anti-reflexo que utilizamos nas lentes, só que nesse caso também conduz. Lá está, são materiais transparentes, mas que também conduzem. Por exemplo, os vidros das janelas são transparentes, não conduzem. Os metais conduzem, são materiais condutores, mas são opacos. Então, nós conseguimos juntar no mesmo material propriedades dos condutores e propriedades dos materiais isolantes. No limite, ou seja, esticamos as propriedades dos materiais e tem um material transparente que simultaneamente também é condutor. Isso é a base eletrónica transparente e esse trabalho... Isto é muito utilizado em que áreas? Na área dos mostradores. Tudo o que é displays, telefones, televisões. Hoje em dia não há televisões com tubos de raios católicos, são televisões todas fininhas. E qualquer ecrã desses tem um pixel e cada pixel tem um transistor que faz com que o pixel abre ou feche. E é esse conjunto de pixels que formam a imagem. Mas eu tenho lá transistores, vimos atrás. E nós estamos a trabalhar com esses transistores transparentes, portanto, é outra área, na área da eletrónica transparente, exatamente porque a nova geração de mostradores vai deixar de utilizar aquilo que nós chamamos LCDs, que são os cristais líquidos, e vai passar a trabalhar com OLEDs. E para trabalhar com essa nova tecnologia de mostradores, os transistores atuais não têm propriedades para comutar esses OLEDs. Então, têm que ser feitos com óxidos. Aliás, nós trabalhamos com a Samsung já há muitos anos, temos uma patente com a Samsung. Era exatamente sobre isso que eu gostava de ouvir a estreita colaboração que existe entre Portugal, através do laboratório que te dirige, e países asiáticos. Sim, nomeadamente a Coreia, a Coreia do Sul e também Japão, mas mais na parte da Coreia. Nós, por exemplo, o ano passado fomos à Coreia seis vezes, exatamente no âmbito do trabalho que fazemos, não só com a Samsung, mas também com a LG, com o Instituto de Telecomunicações, porque nós fomos pioneiros, lá está, nós fomos pioneiros nesta área a nível internacional. No caso do transistor de papel, fomos mesmo os primeiros. No caso da eletrónica transparente, esta ideia surgiu em simultâneo num laboratório em Oregon, nos Estados Unidos, no Japão, no Instituto, agora esqueci-me do nome, no Japão e em Portugal. Só que os nossos transistores feitos com base nestes materiais foram produzidos à temperatura ambiente, ao passo que os colegas japoneses e americanos produziam estes materiais a elevadas temperaturas, nomeadamente 900 e 600 graus centígrados, o que não é compatível, por exemplo, com a utilização de plásticos ou superfícies flexíveis. E, portanto, nós fomos pioneiros nesta área. Daí que haja, por parte dos laboratórios e indústrias que trabalham nesta área, é muito interessante. Aliás, a primeira vez é engraçada, a primeira vez que os coreanos vieram a Portugal, disseram aos amigos que vinham a Portugal, e os amigos pensaram, bem, vamos a Portugal, férias, etc. Não, nós vamos a Portugal ver transistores. Realmente, Portugal não é muito conhecido por fazer transistores ou por trabalhar nesta área. Pois não, é mais pelo sol, pela praia e pela comida. Mas, portanto, lá está, como fomos pioneiros nessa área, portanto, somos, apanhámos a primeira, portanto, isto é como se fosse um comboio. E nós estamos na primeira carreira. Na primeira fila. Na primeira fila. Na primeira fila. E essa projeção internacional e o facto dos vossos serviços esterem tão requisitados permitem-vos ser autónomos em termos de capacidade financeira para gerir projetos, para se lançarem projetos que podem levar anos a verem a luz do dia? Posso dizer que sim, só que estes projetos e estas colaborações, por vezes, não são de forma continuada. Há picos e, portanto, é muito importante que tenhamos também um financiamento de base que temos por parte de fundos nacionais. Apesar de ela vir a ter conseguido, ultimamente, muitas bolsas. Sim. Ou algumas com expressão financeira significativa. E daí que tenhamos na nossa equipa cerca de 50 pessoas e dessas 50 pessoas somos 6 professores. Portanto, todo o resto da equipa tem que ser pago ou por bolsas através de projetos ou por bolsas através da Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Portanto, temos muitas pessoas porque, para fazer estas coisas, não são só precisos equipamentos. Portanto, nós temos custos muito elevados. Temos uma câmara limpa, temos um laboratório de microeletrónica com gases criogénicos. Portanto, a manutenção dos nossos laboratórios é muito exigente. Porque trabalhamos em áreas de ponta e temos que ter uma linha de água que, no fundo, é garantida pelo apoio a nível nacional. Mas depois, para darmos o salto, temos que ter outras coisas. E aí vêm os projetos europeus e vêm os contratos que temos com a empresa. O entusiasmo com que fala destes projetos e da ciência a levam a perguntar-lhe se esse bichinho nasceu em criança. Já me fizeram muitas vezes essa pergunta. Eu nunca planeei, nunca projetei a minha vida ao longo do tempo. Eu, quando era criança, sabia que gostava de fazer coisas. E, quando já andava no liceu, sabia que queria uma área de engenharia. Mas não propriamente investigação científica. O bichinho da investigação científica surgiu já quando eu... Portanto, ingressei, aliás, nesta casa. Eu sou licenciada em Engenharia Física e dos Materiais pela Universidade Nova. E o bichinho da investigação surgiu aqui. Quando contactei pela primeira vez com laboratórios de investigação, nomeadamente, na altura, pelo professor Leopoldo Guimarães e depois, mais tarde, pelo professor Rodrigo Martins. Com quem foi eu a casar? Com quem casei, exatamente. E foi exatamente nesse contacto, com esse contacto, é que o bichinho pela investigação surgiu. Mas as coisas foram acontecendo, aliás, até hoje. Portanto, eu nunca... Há pessoas que às vezes programam ou projetam ou não. As coisas têm-me acontecido de uma forma perfeitamente natural. Mas sente que está numa fase muito boa da sua carreira como cientista? Sinto, claro. Sinto-me muito feliz. O reconhecimento internacional é fundamental. Sim, importantíssimo. O nacional também, e tem sido, mas a nível internacional... E projeta-nos. Projeta-nos a nós e ao país, que é muito bom. Até porque Portugal tem tido uma grande projeção internacional nos últimos tempos, não é? Exatamente. Eu costumo dizer que nós, gente, acho que estamos a atravessar uma onda muito positiva. Porque tivemos uma série de acontecimentos internacionais que projetaram o país para um outro patamar. Professora Alveda Fortunato, muito obrigada por nos ter dado estes esclarecimentos e aberto um pouco mais a nossa mente relativamente àquilo que é possível fazer em Portugal no âmbito da ciência. Para todos, muito obrigada pela atenção. Boa noite. Boa noite.